E mesmo que venha forte tempestade E sobre mim o medo e a maldade Sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar Tu és minha força, és a minha luz Minha vitória, és o meu Jesus Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem querer Bom dia